Will Detille, disse, abre aspas, se for pra desistir, desista de ser fraco, fecha aspas, sim, se for pra desistir, desista de desistir, porque as estrelas estão no alto, porque lá, podemos ver seu brilho, cada estrela visível no céu, é maior e mais brilhante, do que o sol, a menos intensa, entre as 50 mais brilhantes é a alfa centauri, e mesmo assim, ela é uma vírgula cinco vezes, mais brilhante do que o sol, será que a cor que, estão mais próximas, de nosso pai no céu, talvez, mas o ponto é, se você quiser brilhar, esteja mais próximo de Deus, cada um de nós, por Deus, vivemos para contribuir, uns com os outros, Mahatma Gandhi disse, quem não vive para servir, não serve para viver, o segredo está, não em ser o melhor, mas em procurar sempre, fazer o melhor, por vezes, podemos tropeçar, mas isso, não deve nos impedir de continuar, pois no alto temos, o nosso pai no céu, no Salmos 73, estrofe 23 e 25, Azaf disse, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens, a quem tenho nos céus, se não a ti, o amor de Deus, Deus, não tira férias, Deus não tira férias de nós, apesar de darmos muito trabalho, mas no Salmos 121, estrofe 4 e 5, na tradução do novo mundo, lemos, aquele que está guardando Israel, nunca ficará sonolento nem dormirá, Jeová está guardando você, Jeová é uma sombra protetora, a sua direita, Hebreus capítulo 4, versículo 12, esclarece que a palavra de Deus é viva, se você está cansado, a Bíblia te renova, está precisando tomar uma decisão importante, ela é a sabedoria de Deus, não sabe qual é o próximo passo, ela é a lâmpada para os seus pés, deseja conhecer mais a Deus, ela é a verdade revelada, nunca devemos tirar férias da oração, 1 João capítulo 5, versículo 14 lemos, não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, ele nos ouve, Jesus nos deu um exemplo perfeito, ele orava de várias maneiras, às vezes, suas orações eram curtas e objetivas, outras vezes, passava madrugadas inteiras em oração, algumas vezes, Jesus falava com Deus a respeito de si mesmo, em muitas outras, ele orava pelo povo que era como ovelha sem pastor, ele orava agradecendo o pão, ele também orou por seu amigo, Simão Pedro, assim, vemos em nosso Senhor Jesus, a maior autoridade, sobre o ensino da oração, com esta reflexão, aprendemos a importância da oração, a importância de jamais desistir, se for para desistir, que desistamos de ser fraco, pois as estrelas brilham, porque estão no alto, se você gostou dessa reflexão, deixe seu like, seu comentário, e compartilhe com seus amigos, e se inscreva no canal, Deus abençoe ricamente sua vida, fique em paz. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri